Esse termo de parceria, ele não é oneroso e a prefeitura disponibiliza os agentes que são profissionais da prefeitura e a Sotaco treina esses agentes para estarem fazendo atendimento aos artesãos da cidade. E através desses agentes nós também podemos marcar oficinas, cursos, fazer feiras. O artesão, para isso, ele tem que ser cadastrado na Sotaco, que emite uma carteirinha com as suas técnicas e o que ele utiliza para fazer aquele produto artesanal. Então as prefeituras utilizam a carteira Sotaco para a sua fiscalização. É importante porque valoriza o artesão, né? Então o artesão se sente mais valorizado e se sente mais seguro perante as leis, né? E poder estar mostrando o seu artesanato na cidade toda e exportando também.